Companheirada Companheirada eu aqui estou de novo Foi a saudade que me obrigou a abortar Quem foi criado pelo braço deste povo Em outros cantos nunca pode acostumar Você bem sabe a razão que eu fui embora Até jurei de nunca mais voltar aqui Foi a mulher que eu mais amei como outro mora Só Deus bem sabe quantas dor eu já senti Mas forei hoje junto com meu velho amigo Só hei de amar essa lua flor de prata Essa viola que sempre sofreu comigo Me acompanha nessa nova serenata Revendo ao alto a linda luz da lua cheia E ouvindo a voz dos meus velhos companheiros Ao som doente nesta viola que ponteia Eu canto a mágoa de um pobre serenero Hoje meus peitos têm profundas e cariz O meu destino é amar quem não me quer Eu sei que ela como outro é infeliz Eu não consigo gostar de outra mulher Mas quando eu passo no lugar que ela morava Já não suporto nem olhar mais na janela Lembro as tardes que ela sempre me esperava E as horas alegres que eu passei Ao lado dela Dizem que mais vale um pobre de gosto De tão rico e apaixonado, né? Todos velhos já foi moço Já gozou da sua mocidade Eu também já tive amor Hoje só resta saudade, padre